Você sabia que a orelha de um gato pode girar 180 graus? Essa habilidade os ajuda a ouvir sons de diferentes direções com incrível precisão. Os gatos têm mais de 20 músculos que controlam os movimentos das orelhas. Seus ouvidos não são apenas para ouvir, eles também ajudam no equilíbrio. O formato da orelha de um gato ajuda a amplificar as ondas sonoras, tornando-os excelentes caçadores. A orelha de um gato é altamente sensível a sons de alta frequência. As orelhas filinas têm uma estrutura única que pode filtrar o ruído de fundo. O pelo dentro das orelhas ajuda a manter a sujeira e os detritos do lado de fora. O tamanho da orelha de um gato pode variar muito entre as diferentes raças. Algumas raças de gatos têm formatos de orelha distintos. Os gatos usam seus ouvidos para comunicar seu humor a outros gatos humanos. Se seus ouvidos estão para frente, eles geralmente estão felizes e curiosos. Quando suas orelhas estão achatadas, eles podem ficar assustados ou irritados. Dê uma olhada mais de perto na próxima vez que interagir com um gato. E você sabia também que os gatos têm olhos únicos que lhes permitem ver em condições de pouca luz? Seus olhos podem refletir a luz, criando um efeito brilhante à noite. A visão de um gato é cerca de seis vezes melhor do que a de um humano no escuro. Os gatos têm uma membrana especial chamada Tapetumusidum que melhora sua visão noturna. Eles podem ver cores, mas não tão vividamente quanto os humanos. Os gatos são melhores em detectar movimento do que em focar nos detalhes. A forma da pupila de um gato pode mudar drasticamente, ajudando a controlar a absorção de luz. Durante o dia, suas pupilas podem se transformar em fendas estreitas para proteger seus olhos. Os gatos têm um excelente campo de visão, quase 200 graus. A cor dos olhos de cada gato pode variar significativamente, do azul ao verde e ao âmbar. Os gatos piscam lentamente para comunicar confiança e carinho. Seus olhos são adaptados para a caça, permitindo-lhes localizar presas rapidamente. Compreender a visão felina pode nos ajudar a cuidar melhor de nossos amigos peludos. Você também sabia que a impressão do focinho de um gato é única, assim como a impressão digital de um humano? Os gatos têm um olfato extraordinário, que é cerca de 14 vezes mais forte que os humanos. Isso os ajuda a detectar alimentos e identificar outros animais. Seus focinhos são cobertos por pequenas protuberâncias conhecidas como papilas, que aumentam sua capacidade de cheirar e saborear. Além disso, as glândulas odoríferas de um gato, localizadas no rosto e nas patas, desempenham um papel fundamental na marcação do território. O formato do focinho de um gato também os ajuda a cheirar melhor. O nariz mais largo pode capturar mais partículas de cheiro flutuando no ar. Os gatos também podem detectar feromônios, substâncias químicas que comunicam informações a outros gatos. Isso é vital para as interações sociais. Curiosamente, o olfato de um gato é crucial para seus instintos de caça. Isso os ajuda a encontrar presas mesmo de longa distância. Uma das razões pelas quais os gatos são caçadores tão afiados é devido à sua capacidade de detectar até mesmo os odores mais fracos em seu ambiente. Além disso, quando um gato cheira algo, ele geralmente abre a boca ligeiramente. Isso permite que eles analisem os aromas ainda mais profundamente. Por fim, você sabia que o nariz molhado de um gato é realmente benéfico? Isso os ajuda a reconhecer melhor os cheiros, prendendo mais partículas de cheiro. Você também sabia que a língua de um gato é coberta por centenas de espinhos, que são pequenas estruturas semelhantes a ganchos chamadas papilas? Essas papilas são feitas de queratina, a mesma proteína que forma as unhas humanas. A língua de um gato funciona como um pente muito inteligente. A textura áspera ajuda os gatos a se limparem de forma eficaz, removendo sujeiras e pelos soltos. Curiosamente, esta língua única também é usada para beber água de forma eficaz. Os gatos lambem a água sacudindo rapidamente a língua, criando uma espécie de colher. As pontas voltadas para trás de suas línguas podem ajudá-los a comer carne dos ossos. As papilas gustativas na língua dos gatos ajudam a detectar sabores. No entanto, os gatos têm menos papilas gustativas doces do que os humanos, o que explica por que eles não são fãs de alimentos açucarados. Os gatos passam uma parte significativa do dia se limpando com a língua, para desembaraçar o pelo e remover os pelos soltos, se mantendo limpo, sem que necessite de banho com água. Essa higiene não apenas os mantém limpos, mas também ajuda a regular a temperatura corporal. O design único da língua de um gato é uma das adaptações fascinantes da natureza. Da próxima vez que você vir um gato se limpando, pense nas incríveis funções de sua língua. Quer saber mais curiosidades e dicas sobre o mundo dos gatos? Se inscreva agora mesmo no canal da Gabi do Gato é Vida, e fique sempre bem informado. E conheça também a loja Gato é Vida acessando o link www.lojagatoevida.com.br e conheça os produtos exclusivos que são um sucesso, além de serem feitos no Brasil, são de muita qualidade, para você dar muito mais saúde para seu gatinho, ele merece!